Pessoal, eu estou roçando aqui para plantar o milho de novo pessoal, eu estou roçando aqui eu vi uma jiboia bem aqui pessoal, uma cobra, aí eu vou ver se eu acho ela aqui para me tirar ela daqui colocar ela em outro lugar, a roçadeira quase corta ela porque a bicha não é tão rápida, aqui ela aqui pessoal aqui ela aqui, eu peguei, mesmo aqui agora aqui pessoal, quase que eu corto a bichinha aí com a roçadeira que eu não estava vendo ela então está aqui essa jiboia, isso aqui não faz mal ninguém coloca ela na sombra vou deixar ela aqui dentro de casa para ela não comer, para o rato não comer, aqui tem muito rato depois ela dá um jeito de sair então está aqui uma jiboia aí para quem conhece quem conhece essa jiboia olha dentro da bicha aqui ela não é ofensiva pessoal, aqui é o meu sítio aqui é a minha casinha aqui aqui tem muito rato, então essa jiboia está aqui por perto então eu vou, pessoal, soltar ela aqui dentro de casa dá para vocês verem aqui então está aqui, pessoal, vou deixar ela aqui se ela quiser ficar aqui dentro de casa se ela quiser ficar aqui dentro de casa, ela fica para comer rato ela não faz mal a ninguém então eu não aconselho você pegar se você for pegar, tem que pegar com segurança para não deixar ela te morder que às vezes você posta um vídeo desse aqui e as pessoas acham que é tão simples é simplesmente pegar na cobra e ok, mas você tem que ter cuidado então vou deixar ela aqui dentro da minha casinha aqui tem muito rato aqui eu vi a bagaceiro rato laranja aqui para cá essa bicha ela escala ela escala e essa aqui já se ela achar um ratinho por aqui, ela pega de boa então está aqui, pessoal com a grinha, jiboia então vou deixar ela aqui de boa, tranquila olha a luva aí, vamos ver se ela morre pode não, ela está bem tranquila tranquila, tranquila tranquila está aqui no caro, mais para você avistar bichinha então trouxe aqui um animalzinho de estimação aqui para dentro da minha casa vou deixar ela aqui, que ela vai limpando esse rato um rato danado aqui então está aqui, achei ali no mato, na roça e tem buraco aqui para ela sair tranquilamente espero que ela se esconda, que ela vai entrar para dentro da telha agora e vai se esconder isso, vai embora bichinha quero aqui aproveitar e mandar um alusão lá para a Niva Castro lá do Nortão Mato Grosso ô minha amiga meu muito obrigado por você assistir o canal assistir os vídeos do João Edilson um abração aí para todos vocês aí do Mato Grosso enfim, todo o Brasil falei não aconselho ninguém estar pegando cobra tem que conhecer bem tem umas cobras aí perigosas que parecem com a jiboia talvez você vai pegar essa cobra pensando que é a jiboia e não é a jiboia e aí aonde está o o veneno é fatal né tem umas cobras aí perigosas que parecem muito então é isso aí pessoal e se você for pegar tem que ter bastante cuidado e antes eu tinha muito medo de cobra toda cobra que eu via era para matar então hoje eu não mato uma jiboia então esse tipo de cobra aí que que ela não faz mal ninguém aí se você é ela não é ofensiva é uma cobra aí que ela tranquila até na hora de você pegar ela então essa daí eu deixo passar não vou dizer que não mato e nem que mato alguma cobra venenosa se reprossa de casa como a gente tem criança a gente tem de defender né a família da gente mas eu faço de tudo para não matar uma cobra mas é isso aí pessoal aí é mais um vídeo para o canal do joandilson se você ainda não é inscrito se inscreva deixa o seu like aí positivo e tamo de cá tamo na luta tô aqui pessoal roçando o sítio roçando o quintal aqui quintal da casa e agora eu vou roçar aqui é aonde eu vou plantar um milho então o ano passado bom começo desse ano que não terminou o ano ainda eu plantei bem já bem no final de março pessoal então o milho já não prestou mas igual para comer deu então esse ano eu vou plantar no tempo correto vou tá plantando um pedacinho pra gente tá comendo uma umilha assada uma pamonha e é isso aí a vida na roça não para então valeu meu pessoal um abraço fica com Deus tchau 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 tchau